Oração do Terço da Saúde Oração inicial, ó Deus, vinde em nosso auxílio, socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Primeiro Mistério Jesus se compadece dos que sofrem. Jesus, Médico Divino, tem de piedade de nós. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria, Divina Pastora, rogai por nós. 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 Ó Maria, Mãe do Bom Pastor e Pastora Nossa, Tende compaixão de vossos filhos infelizmente. Ó Maria, Divina Pastora, rogai por nós. 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 Ó Mãe Bendita, Rainha da Paz, Muitas vezes nos desesperamos e pensamos que tudo está perdido. Intercedei por nós, Senhora Nossa, para que, na doença e na tribulação, encontremos a chave para descobrir o sentido mais profundo de nossa vida, para vivemos uma relação mais íntima com vosso Filho, que caminha ao nosso lado e jamais nos abandona. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Terceiro Mistério. Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus, Médico Divino, tem de piedade de nós. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria, Divina Pastora, rogai por nós. 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 Confiamos na vossa intercessão, Virgem fiel. A vós apresentamos as nossas dores e tribulações, juntamente com as alegrias e consolações. Ó Mãe de Misericórdia, Pousai sobre nós o vosso olhar, sobretudo nos momentos de sofrimento, para que, amparados por vós, nos tornemos dignos de contemplar o rosto da misericórdia que é o vosso Filho Jesus. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Quarto Mistério, Jesus nos dá sua Mãe. Jesus, Médico Divino, tem de piedade de nós. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria, Divina Pastora, rogai por nós. 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 Ó Maria, Divina Pastora, rogai por nós Ó Maria, Divina Pastora, rogai por nós Mãe de todos os doentes e sofredores, Consoladora dos aflitos, Vós que no sofrimento e na morte de vosso Filho permanecestes firme ao pé da cruz, A vós pedimos confiantes, permanecei ao nosso lado nas nossas cruzes e acompanhai-nos no caminho rumo à vida plena na ressurreição. Amém! Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós Quinto Mistério, Jesus nos dá sua vida Jesus, Médico Divino, tem de piedade de nós Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Ó Maria, Divina Pastora, rogai por nós 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 Virgem Santíssima, Saúde dos Enfermos, intercedei por nós, para que possamos compreender a força da ressurreição de vosso Filho Jesus, que veio para que todos tenham vida em abundância, e assim, repletos do Espírito Santo, sejamos pessoas de paz e esperança. Amém! Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós Oração final de agradecimento Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer-vos saudamos com uma Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa, Salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre Ó Clemente, ó Pedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém!